Ainda há idiotas Em que eu me tive importante Rindo, contando anedotas Criticando o alentejo Não deixo de ser feliz Quando a ouvida me soa Tudo o que essa gente diz Isso a mim Não me magoa Nem todos somos iguais Quem tem juízo perdoa Há em todos os locais Gente ruda E gente boa Deixas falar à vontade A seu gosto e seu desejo Há em qualquer localidade Porque em todo lado os vejo Nem todos somos iguais Quem tem juízo perdoa Há em todos os locais Gente ruda E gente boa Criticar o alentejo Isso a mim não me magoa Porque em todo lado vejo Gente ruda E gente boa Porque em todo lado vejo Gente ruda E gente boa Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto